Bom dia, gato. Bom dia. Já é dia de voar, né? Não, não fala. Você vai, não adianta não. Gente, é o mago voador. Brambaladeira, já. Pra quem, vamos? É cheio de rebanção lá em cima, meu gato. Muito boa noite. Papai do céu, abençoe a noite de todos vocês. É, ontem e hoje a gente, assim que acabou o show, foi pegar a estrada de novo. E aí, assim que cheguei, vim descansar, pra poder fazer uma boa entrega, um bom show. E é isso, velho. Tô muito feliz. O DVD já tá 100% aí pra todos vocês. Agora é pensar nos próximos trabalhos. Nas próximas músicas. E agradecer muito a Deus. Muito a Deus. Por todos vocês que estão ouvindo. E abraçando. De todo meu coração. Muito obrigado, irmão. De verdade. Valeu! Eu tô jogado nesse bar. Bebendo sem parar. Ligando pra ela voltar. Escuta aí, garçom. Aumenta mais o som. Essa moda me faz lembrar. Eu tô jogado nesse bar. Bebendo sem parar. Ligando pra ela voltar. Eita! E aí, Mago? Fizemos uma partida muito boa. Jogadores descansaram. Nunca mais tenho corrido. É de jogo, acontece. Ganhar e perder sempre, né? Valeu, valeu. E aí tem que filmar quem ganha, irmão. Não acerta. Não acertou, tal. Mas a gente tá finalizando, trabalhando com a técnica. O povo olha pra estrutura aqui e diz que não vai chutar com a bola, não. Mas... Minha torcida, é a torcida. A torcida. E minha torcida tem que respeitar. Bora, torcida! Eita! Valeu, galera! Tamo junto! Você vai aproveitar a festa. Você vai aproveitar? Vou! Vai namorar hoje? Não! Eu tenho a sua idade. 19 anos. E aí, nós vamos te dar pra namorar, né? Vamos! E aí, nós vamos te dar pra namorar.